Olá, irmãos! Graças e paz, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para avisar sobre os estudos do canal. Essa semana eu estive parado e vou retomar os estudos que eu prometi para os irmãos. Só para relembrar os irmãos que estudaram aí os últimos vídeos sobre o livro de Enoch. Eu acredito que muitos de vocês gostaram. Eu continuo estudando Enoch e aqueles vídeos que eu prometi, eu vou fazer. Começo as gravações amanhã e são esses. Aquele da Voz dos Sete Trovões, esse também está tudo certo. Eu percebi que não tem nada que eu consiga extrair a mais, mas são coisas novas que eu posso trazer sobre esse tema e é muito profundo. E já que eu vou falar das Sete Vozes dos Sete Trovões que se encontram dentro do livro Selado de Sete Selos, hoje também eu fiz uma meditação sobre esse livro. Inclusive eu estava ali a caminho para o shopping, andando, aí eu parei na rua mesmo para gravar uma mensagem para mim mesmo, para eu poder não perder aquele pensamento. Coisas novas sobre o livro Selado de Sete Selos. Sobre Enoch, a partir dos Ais, do capítulo 95 em diante, esse talvez seja o primeiro que eu vou gravar para concluir os estudos, né? Seria então a parte 4. E o estudo que mais está na minha mente, que mais está fervendo no meu coração, é aquele de Efésios 6, sobre a armadura de Deus. Lembra desse estudo? Irmãos, eu tive uma meditação espetacular nisso. Dá até trabalho de organizar as ideias, mas o livro de Enoch vai representar 50% desse estudo e os outros 50%, mais ou menos, vai ser dentro da própria palavra de Deus. Nossa, que coisa linda você agora olhar para a armadura de Deus com essa visão que eu vou passar para vocês. E vai ser a continuação de Efésios. Eu já gravei dois estudos dentro de Efésios, capítulo 6. Então é isso daí, eu vou deixar para vocês o link no comentário fixo dos estudos. Se você não assistiu, assista. Amanhã eu começo, retomo as gravações. E aí, talvez depois de amanhã, talvez não, depois de amanhã já dá para postar a continuação de Enoch. A voz dos sete trovões, eu vou adiar um pouquinho ela, porque eu quero colocar essa continuação de Efésios primeiro. Terminar as continuações que estão em andamento para depois colocar o estudo novo das sete vozes dos sete trovões. Tá bom? Então é isso, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem na paz. Deus abençoe. E aí E aí E aí